E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais os pilares que você acha muito importante para o empreendedorismo que vocês ensinam na Link? Quer dizer, o que é o mais importante? Primeiro, trabalho duro. Eu acho que você sabe mais do que ninguém o quanto a gente precisa se dedicar a algo para que aquele algo se materialize. Então, isso é fundamental. Mostrar para as pessoas que não existe moleza, que ela precisa trabalhar 12, 14 horas por dia, só aí já divide um pouco de quem realmente quer e daquele que fala que quer. Porque tem muita diferença. Eu vejo isso muito, principalmente na internet. O cara que diz que quer e o cara que realmente quer. Quem realmente quer acorda cedo, dorme tarde. Constância. Eu falo de constância. Porque é fazer de novo, de novo, de novo. E aí dá errado, aí você vai lá e faz de novo, de novo. E aí hoje não deu certo e eu vou de novo e faço de novo. Sem dúvida alguma. Outra coisa que a gente ensina muito é dar a consciência para quem ali chega que a vida é feita de problemas. Olha, não acha que você... As pessoas tentam procurar na vida delas um espaço que não exista problemas. Então, elas acham que quanto mais problema ela resolve, vai ter um momento que ela fala nossa, agora estou sem problema. Isso não existe numa vida. Condição normal de temperatura e pressão existe em livro de física. Na vida real não existe. Ou você tem um problema de relacionamento amoroso, ou você tem um problema de saúde, ou você tem um problema de dinheiro, ou você tem um problema de alguma coisa e se você não tiver nenhum, a vida vai te dar um pneu furado. É normal. Então, quanto mais cedo você entende que isso faz parte desse planetinha chamado Terra, problemas, mas você encara os problemas de frente. As pessoas acham que empreendedor, o patrão, ele é o dono, ele é o patrão, ele é o empreendedor, ele não tem problema. Ele manda as pessoas fazerem e fica de folga. Aí eu falo, gente, eu só resolvo o problema o dia inteiro. O dia inteiro. Aí quando as pessoas falam, ah, desculpa que eu estou te trazendo um problema, eu falei assim, se não precisasse de problema, se não tivesse problema, eu não precisaria de mim, eu não estaria nem aqui. Então se eu estou aqui, é porque eu estou aqui para resolver o problema. Qual é o problema? Eu só faço isso 24 horas por dia. Eu faço outra coisa. Tem um amigo do meu pai que ele fala uma coisa que eu achei engraçadíssima. Ele fala assim, quando alguém fala para mim, ele é médico, ele fala, quando alguém entra no consultório, ele fala, não, minha vida está bem, está tudo bem, não tenho nenhum problema, nada a resolver. Ele falou, posso dar uma dica para você? Vai lá e faz um carnê de umas 72 prestações, porque se você não se arrumar um problema, a vida vai trazer amanhã para você. Arruma logo um. Então é melhor a gente ter problema que a gente arruma do que os que a vida manda. Não é, mas eu acho que se você sabe que você vai resolver os problemas e que aquilo vai resolver e está tudo certo, você começa a encarar as coisas de uma forma mais prática. Eu vejo que às vezes tem gente que faz um drama de uma coisa tão simples. Eu falo, faz assim, assim e resolve. Mas é só assim, você olha tudo de um jeito tão simples e prático. É. Porque senão eu vou ficar doente. É isso mesmo. Eu não tenho outra opção. Isso quando você aceita que a vida é feita de problemas, está ótimo. Porque você fala, tá bom, o que é para hoje? É esse aqui, esse aqui, esse aqui? São três, quatro leões? Está aqui. Amanhã vou ter outros e assim vai. E aí E aí